Comando List. Cada entidade do AutoCAD possui um conjunto de informações específicas relacionadas às suas características geométricas e construtivas. O Comando List nos mostra este conjunto de informações. Executamos o comando. Selecionamos um ou mais objetos do desenho. Para cada objeto, o AutoCAD nos mostra o nome, o layer, o ambiente em que se encontra, entre outras informações. Note que as informações geométricas variam de acordo com o tipo de objeto. No caso de entidades fechadas, podemos descobrir a área através do Comando List. O AutoCAD possui ainda o Comando Debilist, que mostra sequencialmente as informações de todas as entidades existentes no desenho. Este comando é útil para programadores que desenvolvem aplicativos para o AutoCAD.